Olá Edvaldo Souza, manhã desta quarta-feira nós estamos aqui no município de Epitácio Holândia nós vamos falar hoje Edvaldo Souza de uma situação que aconteceu na princesinha do Acre no município de Chapuri, a polícia militar conseguiu fazer aí a apreensão de uma arma de fogo um revólver calibre 22, esse revólver estava na mão de um maior de idade e um menor de 17 anos o Pablo Maia, ele tem 21 anos de idade, ele efetou um disparo contra o seu rival e aí o homem que foi baleado foi quem fez toda a indicação para a polícia militar que chegou ao verdadeiro autor do disparo, o maior de idade e o menor eles foram encontrados em um matagal no município de Chapuri e arma dentro de um gapó enrolado numa sacola plástica a polícia civil e a polícia militar encaminharam eles para a delegacia do município de Chapuri aonde o delegado realizou todo o procedimento de praxe e aí o maior de idade será encaminhado para o presídio Francisco de Oliveira Conde aonde vai responder por tentativa de homicídio e o menor está à disposição exatamente das autoridades do município de Chapuri de acordo com a polícia militar do município de Chapuri também a polícia civil já se instalou no município facções rivais que estão aí brigando por território do município de Epitácio Holândia com as informações de Chapuri ao Meandrade para o Gazeta Alerta que estão lá eram e aí que